É isso aí então né, acho que é o primeiro vídeo à noite que eu faço Saindo do trabalho Vamos lá encontrar os motofilmadores, motovloggers aqui da região de Porto Alegre É cedo ainda, o pessoal tinha marcado às 10 horas Foi o que o Eletro Boy me falou, as 22 E são recém 9 e 8 Então é cedo ainda, mas vamos ver se o pessoal já está por lá E aí É naquele posto lá Mas pelo jeito não tem ninguém ainda Então vamos até a beira do Guaíba lá E voltamos com calma, tranquilo Vamos ver que tal a imagem de noite É, não tem ninguém lá ainda Tudo bem Estamos adiantados Thunder se desfez da CB450 O Carlão está se desfazendo da D Tracker É É a vida né É feita de escolhas e prioridades Então por aqui As bikes Não sei por aqui que tem ciclovia se eles não estão usando Aquele ali é um dos poucos trechos de Porto Alegre que tem ciclovia Né Então Essa aqui é as bandas do Eletro Boy Ok Cadê os mano? É cedo pra caralho É cedo pra caralho ainda É cedo pra caralho Tá pescando Tá gravando 9h24 ainda Acho que vamos parar de gravar E depois a gente volta É rapaziada É rapaziada Quem tá aí É cedo pra caralho ainda É cedo pra caralho ainda